Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 21 de julho. As causas do aumento do número de mortes violentas intencionais no Rio Grande do Sul. Saiba quais os direitos dos consumidores prejudicados pela falta de luz após os ciclones que atingiram o Estado. A versão gaúcha da Expo Favela pretende reunir 4 mil participantes no campus da PUC em setembro. Adriana Calcanhoto volta a Porto Alegre para lançar disco novo. E todas as atrações da Agenda Cultural para este fim de semana. A disputa entre facções criminosas e a grande extensão de fronteira seca são as principais causas do aumento do número de mortes violentas intencionais no Rio Grande do Sul em 2022, ao contrário do registrado no Brasil. Conforme o levantamento realizado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, duas cidades gaúchas aparecem entre as 50 mais violentas do país, Rio Grande e Alvorada. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública leva em consideração a taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes. Rio Grande ocupa a 24ª posição, com índice acima de 53 no ano passado. Já Alvorada ficou na posição 41, com taxa próxima de 45. Esta pesquisadora, que participou do levantamento, explica o tipo de crime contabilizado como morte violenta e intencional. É uma categoria que engloba tanto os homicídios dolosos, lesão seguida de morte, policiais militares mortos, civis militares mortos e mortes decorrentes de intervenção policial. Em termos nacionais, a gente está destacando a boa notícia da queda das mortes violentas intencionais neste último ano, ainda que seja uma queda sensível de 2,4%. Mas, por outro lado, o aumento da violência contra a mulher, em todos os registros que a gente monitora de violência contra a mulher, houve aumento e aí destaque para os dados de estupro, que totalizaram mais de 74 mil estupros no Brasil em 2022. Um aumento de em torno de 8%. Entre as capitais, Porto Alegre aparece como a mais violenta das regiões sul, sudeste e centro-oeste. A pesquisa do Fórum Nacional de Segurança Pública revela uma média de 30 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Ao todo, foram 400 mortes em 2022, 24,8% a mais do que no ano anterior. Já no Rio Grande do Sul, o índice ficou em 19,8, o sexto mais baixo do país. O Estado registrou 2.154 mortes violentas. Houve aumento de 3,8% do total de mortes violentas intencionais nesse último ano, indo, então, de uma maneira contrária ao que aconteceu no país, né, quando houve redução. E, por fim, eu destacaria também, e aí uma notícia positiva, né, mesmo dentro desse conjunto de mortes violentas intencionais, a gente teve uma queda no Rio Grande do Sul da letalidade policial, ou seja, das mortes decorrentes da intervenção policial. Então, foram pelo menos 50 vidas poupadas nesse último ano. Ainda segundo a pesquisadora, que estudou a violência gaúcha no mestrado de Sociologia, a presença do Presídio Central em Porto Alegre, com presos comandando o crime de dentro, e o grande número de facções atuando no Rio Grande do Sul, são características que explicam boa parte das mortes violentas registradas por aqui. Porque existe uma multiplicidade de grupos em disputa. O que a gente vê, em termos nacionais, é a maior parte dos estados caminhando para um cenário de dominação do estado por parte de um grupo, ou, no máximo, em disputa entre um ou dois, né? Isso acaba diminuindo muito as possibilidades de conflito, porque há a dominação de todo o território por um grupo apenas. Em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, já foi considerado, nos anos bem recentes, entre 2018 e 2019, o estado com mais grupos em disputa, em grupos faccionados, de todo o país. Isso, somado ao fato de a gente estar numa região de fronteira, que também eleva a importância do estado para a dinâmica nacional, para onde entra tráfico de armas e tráfico de drogas, coloca o estado numa posição muito delicada em relação a esses homicídios. Mas combater a violência vai muito além da atuação da polícia. Por isso, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública também destaca a importância de políticas que previnam a criminalidade no longo prazo. A gente sabe que o que leva um sujeito a cometer um crime não necessariamente é de competência da área da segurança pública, né? Passa, muitas vezes, pela falta de oportunidade, pela dificuldade de acesso educacional, pela dificuldade de renda. Então, essas outras ações precisam estar muito integradas. E a gente segue falando de segurança, pois os bancos alertam para golpes com o Desenrola Brasil. Apesar das tentativas de enganar a população, a expectativa do governo é que a adesão ao programa aumente nos próximos dias. Só na Caixa Econômica Federal, mais de 22 mil clientes limparam o nome com a renegociação, o que representa um valor de 10 milhões de reais em dívidas. E hoje teve operação especial nas agências. Em Porto Alegre, o dia do Desenrola, teve baixa procura nas agências centrais da Caixa Econômica Federal que a reportagem visitou no início da manhã. A instituição abriu as portas uma hora mais cedo. No Desenrola, pessoas que devem até 100 reais ficam com o nome limpo e são liberadas para pedir crédito novamente. Por enquanto, o programa é para pessoas com renda de dois salários, ou seja, R$ 2.640,00, ou com renda de até R$ 20.000,00 que tenham dívidas bancárias sem limite de valor. As ofertas de negociação dependem da instituição bancária. Por isso, a orientação é que os clientes busquem diretamente a agência ou a oferta no aplicativo ou portal do banco. Além da Caixa, aderiram ao programa o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Inter, PicPay, Mercado Pago, Luisa Crede, C6 e Nubank. As instituições oferecem descontos, redução da taxa de juros e parcelamentos. Mas é preciso evitar os golpes, que não têm relação com os bancos ou o governo e buscam vítimas nesses primeiros dias do programa. E a gente fala hoje aqui no Redação TV sobre um problema que está atingindo ainda muitos gaúchos desde a passagem do último ciclone, do dia 13. Teve gente que ficou sem luz por mais de uma semana e há quem ainda esteja lidando com esse tipo de prejuízo, especialmente na região sul, nos municípios de Rio Grande, Pelotas e São Lourenço do Sul. E a gente fala agora sobre o que o consumidor pode fazer numa situação como essa com o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, o Alcebia de Santini. É que o pessoal aqui da programação da TVE, que nos acompanha, já está acostumado com a sua presença aqui, né, doutor Santini? O Machadinho nos emprestou aí um pouquinho do seu elenco para a gente falar hoje desse tema que é tão difícil, né? É, muito. As pessoas têm essa dúvida, né? Até que data, por exemplo, né? Quantos dias é razoável aguardar numa situação como essa? Qual é o procedimento também, né? Para ter a luz de volta. Bom, boa noite, né? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos tentar ajudar os consumidores que estão numa situação extremamente delicada. Primeiro, no capítulo 3 da nossa Carta Magna, que é o Código de Defesa do Consumidor, que trata dos direitos fundamentais dos consumidores, ele, no artigo 6º, diz o seguinte, é um bem, um serviço essencial à vida humana. Tem que ser adequado esse serviço e contínuo. Ponto. Bom, aí o consumidor fica sem energia. Qual é a obrigação da distribuidora? Tem que repor essa energia em 24 horas para a zona urbana e em 48 horas para a zona rural. Esse é o prazo limite estabelecido pela Resolução 1000 da ANEL. Bom, se eu tenho um bem essencial, uma geladeira, ou um freezer, que tem alimentos ou tem medicamento, até um dia a distribuidora tem obrigação de encontrar uma solução. Tem que encontrar. Para os outros tipos de danificação elétrica, de aparelhos, de coisa, até 10 dias para fazer a visitoria e assim por diante. Então, a distribuidora, ela é responsável objetivamente, independentemente de dolo ou culpa. Então, é uma obrigação objetiva e que se chama, isto na relação de consumo, é risco do negócio. E é importante dizer ao consumidor que esse custo que ela tem de indenização de bens danificados pela falta de energia elétrica, está concentrado, está no cálculo do custo da energia elétrica. Ou seja, a gente quando paga o serviço já paga por isso, né? Claro, nós quando pagamos a fatura, tem lá o risco desse negócio, que uma parte desse custo total, não só da geração e distribuição e consumo da energia, tem um custo do risco do negócio. Então, a distribuidora tem uma responsabilidade objetiva. E doutor Santini, em função de ter sido um ciclone, né? É um fenômeno, assim, extraordinário, né? Pelo menos a gente espera que tão cedo, né? Tivemos dois em sequência com danos muito grandes, né? Mortes, inclusive, que a gente lamenta. Perfeito. Mas a concessionária, por exemplo, menciona, né? Que foi uma situação extraordinária. Nesse caso, isso serve, assim, de salvo conduto? Pode diminuir a compensação que o consumidor pode reivindicar? Não, o consumidor, nessa relação, é por isso que eu digo, a responsabilidade é objetiva e direta. Independentemente de culpa. Ah, é um fator climático. Vou citar o exemplo aqui do vulcão lá do Chile, que afetou a aviação aérea no Brasil. Não tem. Qualquer questionamento desse tipo está dentro do risco do negócio. Então, a companhia, o que a gente recomenda ao consumidor? Primeiro, faça um contato presencial na loja de atendimento da distribuidora, ou pelo telefone, ou pela internet. Obtenha, obtenha o protocolo. Isso é importante. Aí o consumidor pergunta o seguinte, mas eu posso mandar consertar sem consultar? Pode. Só que depois a distribuidora poderá pedir um laudo técnico daquele equipamento que foi consertado sem o protocolo, pedir uma nota fiscal do serviço e dois orçamentos. Aí, nesse caso, a pessoa vai pedir o ressarcimento, né? O senhor menciona um caso em que a pessoa contrate um serviço privado, né? Alguém que faça esse conserto e ela tente depois, né? Busque a compensação por esse serviço, né? Isso. Quando é que a distribuidora, por exemplo, não ressarce? Se tem uma unidade residencial que tem o chamado gato, o roubo, o furto, né? O roubo, no caso, aí do desvio do consumo da energia elétrica. Aí o cara... Se tem irregularidade, não vai conseguir. Aí o risco é do consumidor. Mas o importante é que tem prazos. Esses prazos... Ah, com quatro horas sem energia elétrica, o consumidor... Isso está na resolução mil da ANEL. Qualquer consumidor que botar na internet resolução mil, ANEL, lá a partir do artigo 600, tem todos os passo a passo de como fazer e de como obter o ressarcimento. Quatro horas no mês faltou energia, eles têm que abater essa falta de energia até 60 dias após a evidência. Ou seja, nas duas próximas faturas vincendo. Então quem ficou dias e dias ainda mais vai ter a compensação muito maior, né? E, doutor Santini, aproveitando a sua presença aqui, antes da gente encerrar, eu queria comentar com o senhor essa questão do desenrola, né? Muita gente caindo em golpe, infelizmente, né? Pessoas que já estão endividadas, então, que elas não precisam ainda, nisso tudo é um golpe, né? O que fazer pra não cair nessa cilada? Primeira coisa, o programa é muito bom porque repõe ao consumidor a saúde financeira que ele não tinha, né? Equilibra e ele passa a ser um agente econômico que pode participar de todas as demandas de ofertas que existem no mercado. Então, o programa é bom. Agora, eu digo o seguinte, nós sempre afirmamos a mesma coisa. Qualquer oferta pela internet, por telefone, pelo site, etc., que é extremamente vantajosa ao consumidor, saia correndo, não acredite, não existe almoço de graça. Nós, no passado, já onde havia golpes, e o golpe existe porque tem um golpista, né? Que sensibiliza com o produto ou com o serviço e pelo preço, mas também tem o consumidor que acredita em ofertas milagrosas. Nesse caso, não existe lei, mas deveria prender os dois. O consumidor que quer levar vantagem em cima do malandro e o malandro que está fazendo uma concorrência desleal, colocando o consumidor em alto risco. Então, não acredita, mas objetivamente, consulta o site, se é feed digno, se tem endereço fixo, se o CNPJ existe, etc., entra no site do govconsumidor.br, que ali mostra alguns golpistas ou alguns fornecedores que têm denúncia. Então, é uma segurança. Pergunta para amigo, pergunta para os familiares, não compra por impulso. A orientação de ir diretamente nos aplicativos do banco também é mais seguro, né? Doutor Santini, quero agradecer demais a sua presença aqui no Redação TVE, o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, Alcebia de Santini, que voltará, né? Com certeza. Aqui no Redação e no Consumidor em Pauta. Muito obrigada mais uma vez, um ótimo final de semana. Nós que agradecemos. E agora a gente fala do Estado, que vai receber uma feira de empreendedorismo voltada às iniciativas das populações periféricas. A apresentação da etapa gaúcha da Expo Favela foi agora à tarde e a Patrícia Salvadori foi conferir como será o evento. Um palco de encontro com investidores que visam acelerar empreendimentos e capacitações. O objetivo da Expo Favela é dar visibilidade para as iniciativas de cunho empreendedor, social e cultural. A expectativa dos organizadores do evento é reunir cerca de 4 mil participantes entre startups das periferias, investidores, palestrantes e público em geral. Esse evento é uma porta de entrada, né? Para a gente dar visibilidade, mostrar também a potência e aquilo que vem sendo produzido nas periferias gaúchas, né? Mais do que levar os recursos, e a gente sabe que eles são importantes para viabilizar eventos como esse, não só o dia de hoje, mas tudo que leva até o dia da final lá em São Paulo, tem uma importância significativa o recurso financeiro da porta do Estado. Mas mais do que isso, o importante é poder dar essa visibilidade para as pessoas que moram e tem um potencial fantástico de empreendedorismo nas suas comunidades. Na programação, palestras, workshops, exposições, debates, shows e iniciativas criadas por moradores das favelas e periferias de todo o Rio Grande do Sul. 80 empreendedores irão expor seus trabalhos na feira. 10 participantes do Estado vão para a edição nacional entre 1º e 3º de dezembro em São Paulo. Como acontece na acupuntura do ponto de vista da saúde, você toca em determinados pontos e você consegue com isso liberar uma série de energias, digamos assim, do ponto de vista arquitetônico da mesma forma e do ponto de vista social também. Se nós conseguirmos em regiões que existem jovens em situação de vulnerabilidade ou pessoas que estão numa situação de invisibilidade, oportunizarmos por meio de oportunidades e garantia de direitos, que essas pessoas tenham seu espaço, acesso ao mercado de trabalho e a opções do meio artístico, cultural, de apresentar com a sua criatividade seus produtos e as suas ideias, certamente nós vamos ter também uma sinergia de oportunizar uma dispersão por vários campos de energias positivas. O nosso maior desafio é a geração de renda e a qualificação na mão de obra para o mercado do trabalho, que hoje quando tu trabalha com jovem desde a idade de três meses, quando ele chega aos 17 anos, que ele tem que ir para o mercado de trabalho e aonde ele não tem uma qualificação, ele fica bengala dentro da comunidade. E as famílias também que não tem estrutura, que vivem de uma renda do governo, eu acho que vem para engrandecer as comunidades e qualificar essas famílias para elas terem a própria renda delas sem precisar depender de um auxílio. Um fomento para que investimentos não se restrinjam a pequenos grupos, com mentoria de escola de negócios. O evento, que vai ocorrer entre os dias 1º e 2º de setembro na PUC-RS, é organizado pela Favela Holding, com o apoio da Central Única de Favelas. As inscrições, que já estão disponíveis até o dia 15 de agosto, podem ser realizadas através do site expofavelasrs.com.br. E mudando de assunto, você já deve ter presenciado algum atropelamento de animal na estrada, né? É de cortar o coração. E uma iniciativa na RS-040 diminuiu em 70% os acidentes envolvendo a fauna. Uma travessia está dando mais segurança para bugios ruivos, ouriços, gambás e outros mamíferos que atravessam a pista da RS-040, no município de Viamão. Os 21 passadores aéreos foram instalados pela empresa gaúcha de rodovias, que está monitorando a ação. E a iniciativa já deu resultado. Só nos três meses de funcionamento, registrou queda de 70% nos atropelamentos de fauna. Foram 80 mortes de animais no trimestre, contra 262 registradas no mesmo período do ano passado. Os pontos dos passadores foram escolhidos com base em estudos do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da URGS, que projeta que os atropelamentos diminuam ainda mais nos próximos meses, à medida que os animais se acostumem com a travessia. E o clima no Rio Grande do Sul continua lembrando a primavera neste final de semana. Um refresco aí, né, depois de dias de inverno mais rigoroso. Nós vamos conferir como ficam as temperaturas no mapa da previsão. A massa de ar quente deixa as temperaturas mais altas em todas as áreas. Por causa do choque, com o ar frio sobre o oceano, poderão haver rajadas de vento superiores a 50 km por hora. O fenômeno deve ocorrer no leste e no sul. O sábado e o domingo terão sol e poucas nuvens. O fim de semana começa com o céu mais aberto, mínima de 14 e máxima de 27 graus em Porto Alegre. Variação entre 18 e 26 em Santana do Livramento. Em Farroupilha, os termômetros vão dos 13 aos 23 graus. Agora o esporte. A seleção brasileira masculina estreia amanhã à tarde no Campeonato Mundial de Punho Bol, que segue até o dia 29 em Mayhem, na Alemanha. Seis atletas aqui do estado estão na equipe. Foram chamados quatro jogadores da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e dois da Sojipa de Porto Alegre. O primeiro jogo dos brasileiros vai ser contra a seleção chilena. No domingo, hora de encarar a Áustria, uma das favoritas ao título. A competição vai até o próximo sábado, dia 29. Participam 16 seleções de todos os continentes. O Campeonato Mundial de Seleção ocorre de quatro em quatro anos e é organizado pela Federação Internacional de Punho Bol desde 1968. Na última edição, realizada na Suíça em 2019, a Alemanha saiu vencedora, com a Áustria em segundo e o Brasil em terceiro. A Alemanha é o berço da modalidade e também a maior vencedora, com 12 títulos mundiais. A cantora e compositora Adriana Calcanhoto retorna aqui a Porto Alegre para o lançamento do disco novo, Errante. Serão duas apresentações no sábado e no domingo no Teatro São Pedro. A Lívia Guilhermano conversou com ela sobre o show. Errante é o décimo terceiro disco de Adriana Calcanhoto gravado em estúdio. Em 11 canções que reúnem diferentes estilos, como bossa nova, samba, short e funk, a artista trata de identidade e o desejo de estar em movimento. Ele fala sobre origem e sobre herança. Descobri que tenho antepassados sefarditas, que são os judeus do Mediterrâneo, e isso converge com a minha escolha de andar pelo mundo, de ser errante, de andar pelo mundo cantando, cantando canções. Eu descobri que isso eu tenho como ascendência, como herança, é uma das principais, vamos dizer, fios condutores do errante, do álbum e por consequência do show. A cantora e compositora já levou o show a Portugal. Agora é a vez de dar início à turnê pelo Brasil. Para isso, escolheu a capital gaúcha, sua cidade natal. Esse disco, ele acaba resultando, ele faz uma síntese de coisas que eu tentei em outros discos, tentei, não, fiz em outros discos, em termos de polirritmia. Tem faixas que é um samba, mas é um baião, mas é uma morna, mas é tudo ao mesmo tempo, tudo cabe ao mesmo tempo, né? E eu fui gravar um disco com outras seis pessoas que também gostam disso. Então, esse disco tem isso o tempo todo, e o show, muito mais. Larga do que vão dizer na sua casa, larga do que vão falar nessa cidade, larga que a felicidade pode estar pra cá, desta porta. E o final de semana está cheio de apresentações de artistas locais. Confira na nossa agenda. Dessa Ferreira lança o álbum Pulso em duas apresentações no Teatro Olga Reverbel, do Complexo do Teatro São Pedro, hoje e amanhã, às sete da noite. A artista exalta a conexão com a ancestralidade indígena e africana. Uma vivência vibrante através dos tambores, com várias participações especiais. No espaço 373, nesta sexta, às nove da noite, uma oportunidade para apreciar as diferenças e semelhanças entre duas artistas, transitando entre estilos variados, Esmalha e Adriana Defente se encontram. O Defente Esmalha une as duas cantoras e compositoras para apresentar canções próprias e obras de artistas que influenciaram ambas, como Rita Lee e os Novos Baianos. A tribo Brasil vai comemorar 20 anos na cena musical do Estado. A celebração será marcada com clássicos de todos os ritmos da nossa música, no Espaço Cultural 512, às onze da noite desta sexta. Rita Azarte estará na Fundação É Carta neste sábado, às seis da tarde. A cantora e compositora vai mostrar parcerias inéditas. O show tem entrada gratuita e também será transmitido pelo canal do YouTube da Fundação. Os Chase Brothers sobem ao palco no Bárbaro Cervejas Especiais no domingo, às oito da noite. Os irmãos Rodrigo, Maurício e Gustavo Chase, de Passo Fundo, misturam influências. Vão do rock inglês ao tropicalismo brasileiro, criações próprias e de artistas consagrados. E a gente encerra com a Adriana Calcanhoto. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e se cuide! Larga tudo e vem passar a eternidade desta madrugada Um quarto de hotel com vista para o céu Larga, larga do que vão dizer na sua casa Larga do que vão falar nessa cidade Larga que a felicidade pode estar pra cá Desta porta Larga tudo e vem passar a eternidade Desta madrugada No quarto de hotel com vista para o céu E quando chegar a alvorada Eu já vou na estrada Que é o que me leva Larga, larga do que vão dizer na sua casa Larga tudo e vem passar a eternidade Desta madrugada Num quarto de hotel Com vista para o céu